Trapei no beat, foi gabombai, vai que nessa é um lit bonsai Faixa preta pega esse bongai, tá no topo é tão facim Mas se você não tiver tão bongai Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Uh, 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 uh O Lua na voz, o Liri na voz Ó, começar já, daquele jeito aí Sabe né mano, que agora eu vou sempre encaixando nesse beat Você é logo rebelde, você é dos rebelde e um pai tá tipo um sisse Vai, que se foda, cê não entendeu que é o Maju do freestyle Sit do tipo, o lado está longe, cê me incisa internet, então cê é só site Ei, 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 tá ligado quem não tá ligado pra mim Mas que o mal é revolução, vou fazer a minha fila Ei, 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 ei Eu vou fazer nóis progrinação, pode falar meu irmão Aqui é rebeldia, mano, porque eu faço revolução Eu te admiro por ter colocado o nome na batalhinha, eu falo que é verdade Porra, se precisar é seguro o Mike Pratt, vai ser questão de acessibilidade Então vamos fazer isso, independente se não se está limpa, nego, vocês são invisível Eu acredito em tu, porque acredito no seu sonho, eu te falo, é possível Eu acredito em mim, eu também só acredito em você Se liga, parceiro, que agora o verdade tá nascendo a pronta pra desenvolver Ele tá fazendo revolução, se liga, parceiro, eu faço a visão Agora eu tô ligado que eu vou botar esses dois em bicicleta entre um caixão Demorou meu, mas não sabe que agora que o frio que eu faço é consciente Você quer fazer revolução, revolução que você conhece a música primeiramente Pô, você tá ligado? Então agora eu falo meu, mano, é o piste A única verdade que eu respeito é aquela lá do fundo é da alquimiste Então parceiro, eu vou fazendo aqui a minha rima Você tá ligado, mano, que eu faço em contagia É, eu vou fazendo aqui, tá ligado esse fim Mano, eu vi o fim dela, mano, cara, eu quero ver se ele Ei, 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 ei Ei, 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 você fala que você quebrou a lili Porra, dá licença pra ti, eu seguro bem o microfone E ainda bem, você não vê, mas vê o meu vídeo É importante você saber o meu nome Lembra do seu nome agora Se ligar, sabe, aqui eu vou falar Porra, eu tô feliz por você, tá na batalha Mas infelizmente hoje o seu nome eu vou tirar O barulho é pra um só Barulho, quem gostou das cimas de verdade e rebeldia? Lua Barulho, quem gostou das cimas de Lilique e Lua? Lua Lilique e Lua? Lua Verdade e rebeldia? Lua Lilique 1x0 parceiros, mas nada está perdido, certo? Você já está com o mic e mãos e quem terminou? Começa Quem terminou? Começa E aí DJ Adder? Uou 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 Aê Mais ou menos assim Pra todas as mina firmeza e pra todos cabra da peste e digam Zena 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 É com as minas firmeza e pra todos cabra da peste e digam Zena 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 E aí E aí Então tá ligado mano, você fala do meu nome na linha Tá ligado mano, eu quero do seu nome, eu quero ver a sua rima Demorou meu mano, pra mim você é seco Rap não é pra quebrar, rap é só um conserto Só que cê sabe né mano, que agora é namorar Eu falei que o rap é um conserto, tanto da minha vida quanto musical Se liga parceiro, agora o verdade, oh, tá em casa Eu conheço assim o seu nome, perdeu pra um elite na semana passada Agora eu se... Uou 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 Eu já garrepeio, não se liga que meu parceiro, ele até vence, não comenta, não que miste Se liga que parceiro, aqui agora eu te apresento, o meu garço que é místico Da hora, até se conhece meu nome, falou que até eu perdi Antes de eu ver e der pra ela, foi a primeira mina a fazer um free Então cê pega do alto a visão, na saga cê solta logo o dedo Filho, não vai porque sem eles não, que nessa saga cê vai sair neço Vai eu Ei, 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 ei Não tá cago mano, você não perdeu, sabe que eu faço a rima Você não perdeu agora mano, mas eu não vou fazer o meu Ei, 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 ei Não tá ligado mano, eu vou fazer um aconselho, tá ligado que eu vou fazer no direito Você falou de conserto mano, você não vai ter conserto Ei, cê tá ligado Que nós nunca sei com ela, semana passada pelo medo com a Winit Você é descontento, você vai ver na batalha, mas hoje você ganhou o meu respeito Cê tá ligado nessa fita, te falo uma coisa e não se esqueça Eu não pedirei, eu sou a caminhada, mano nunca abaixo da cabeça E barulho pra se romper Aí Barulho é pra uma dupla só e com vontade, certo? Certo Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas de verdade e rebeldia Barulho quem gostou das rimas de lili e que lua Ih, que lua levaram, certo família? Barulho pra verdade e rebeldia, sem maldade família Barça, muito pesado, muito obrigado por participarem da batalha, toma cuidado aí ó Isso Só agradece, certo? E aí, e aí? Também eu queria que vocês fizessem muito barulho pra mamãe dos meninos família Que elas viram que os filhos estavam lá, estavam vendo Fizeram colar e ela trouxe, tá ligado? Parece muito barulho Da hora, fiz zap E aí, família? E aí E aí E aí E aí